Uma mulher foi agredida por um homem na saída de um bar. Ela tentava filmar uma outra ação de violência contra uma outra mulher. A Bruna Frenner está aqui comigo e tem mais informações. Diga lá, Bruna. Vai trazer a reportagem completa agora. Isso, Jasson. Nós conversamos então com a mulher que aparece nas imagens, né? E ela vai explicar pra gente o que aconteceu. Essa mulher tá muito indignada, afinal de contas ela sofreu uma violência tentando defender uma outra mulher. Vamos assistir a reportagem. Observe essas imagens. Elas foram registradas na última sexta-feira. Há uma mulher caída no chão no canto direito. Ela teria levado uma rasteira do homem que aparece por cima dela. A cliente de bege que aparece nas imagens sai da casa noturna e logo percebe a cena de violência contra outra mulher. Há uma espécie de cordão de isolamento no casal. Ela então resolve filmar a ação. Mas note que o homem de boletom vermelho, que seria amigo do agressor, se aproxima e tenta impedir que a cliente filme. E na sequência ela puxa o celular quando leva um soco forte no peito. Ela cai. Eu vi um rapaz e ele tava batendo numa moça e a hora que ele deu uma rasteira que ela caiu e ele foi pra cima dela, eu fiquei assustada e falei, eu vou filmar. E aí a hora que eu peguei o meu celular pra começar a filmar, veio um outro rapaz me intimidando, dizendo que eu não ia filmar. Eu falei, eu vou filmar sim. Começou a gritar comigo dizendo, não, você não vai filmar e tentou tirar o celular da minha mão. Eu puxei a minha mão, ele veio e me deu um soco no peito e eu caí. Toda situação foi registrada pela câmera do motorista de aplicativo que foi buscar a cliente. Podemos ver que depois da agressão, os seguranças da casa viram as costas e não fazem nada para ajudar nenhuma das duas mulheres agredidas. Todos os homens que estavam ali, os seguranças, não fizeram nada pra defender a moça que tava sendo agredida e muito menos a mim que fui agredida também. Simplesmente viraram as costas e entraram. E assim, o que mais me deixa assim, assustada, é dos homens defenderem esse tipo de pessoa, né? Esses canalhas, porque pra mim um homem que agrede uma mulher, não tem nenhum valor, né? As agressões das duas mulheres aconteceram nesta casa noturna que nós não vamos identificar, que fica aqui no bairro Batel, em Curitiba. Era por volta das três horas da manhã. A cliente observa a cena porque uma mulher, a princípio, estava sendo agredida neste local aqui. Havia uma espécie de cordão de isolamento e por isso, então, a cliente quis ajudar esta mulher. Nós já conversamos com esta empresa que disse que não compactua com nenhum tipo de violência e que vai verificar o que aconteceu. Ela foi até a delegacia, fez um boletim de ocorrência e agora espera que o homem que a agrediu responda pelo que fez. Eu quero justiça, né? Eu quero que essa pessoa pague pelo que ele fez. Mas eu tenho medo disso porque eu não sei quem que é, né? Se uma pessoa que eu não conheço teve a capacidade de me agredir porque eu ia, pura e simplesmente, filmar, imagina agora eu tomando todas as atitudes que eu vou tomar, né? Ô Bruna, imagina, né? O que que essa mulher passou e sofreu porque iria intervir numa outra situação, né? Que ela é uma outra mulher que estava sendo atacada, violentada, agredida. A casa noturna, isso foi fora da casa noturna, quer dizer, a princípio não tem nada a ver com o lado de dentro, né? Isso aconteceu tudo do lado de fora. Agora, já se sabe quem é essa outra mulher que estava sendo agredida, a polícia vai atrás disso. O que que a gente pode adiantar nesse caso? Não temos ainda a identificação dessa mulher que a princípio foi agredida. Importante a gente falar que embora a situação tenha ocorrido fora da casa noturna, foram seguranças também que foram omissos. Eles se omitiram ali na situação porque a gente percebe nas imagens, a partir do momento que a cliente da casa é agredida por esse homem, eles o que que eles fazem? Eles viram as costas e ignoram esse fato. Então é importante a gente destacar isso, que os seguranças da casa não agiram nesse momento para proteger a própria cliente da casa. E sim, havia um cordão, uma espécie de cordão, isso foi o que a minha entrevistada falou, para proteger o homem que estava agredindo a outra mulher. Então tudo nessa história está muito absurda, Jasson. A polícia disse para a nossa entrevistada que vai sim investigar o caso. Aí muda de situação, aí muda de história, doutora Marcia. Se são seguranças que estão ali e que fazem esse cordão de isolamento para que a mulher seja agredida, aí muda tudo, né? Mas sabe o que é terrível de ver nessas imagens? É que você vê uma quantidade de homens ali que estão assistindo uma agressão e nenhum deles intervém. Se é amigo, puxar amigo para o lado e dizer assim, olha, está ruim o negócio. E tanto sabem que é errado, que quando alguém diz que vai filmar, buscam impedir que se filme. Ou seja, sabem o que está acontecendo ali, é uma coisa errada, mas estão fortalecendo essa postura desse homem covarde que está batendo na mulher e os outros covardes todos ali. Porque todos eles, sem exceção, são covardes. Sejam os seguranças, sejam os homens ali, que poderiam ter intervido, poderiam ter ajudado aquela moça, poderiam ter separado esse casal nesse momento, né? Porque estavam a centímetros da situação. Mas não, de forma covarde, ignoram, protegem. E é esse tipo de homem que a gente tem que lidar, né? Como homem, eu me sinto envergonhado. Faz bem. Como ser humano, eu me sinto envergonhada. Bruna, obrigado pelas informações. Bruna, vamos seguir acompanhando esse caso que também está aqui, Bruna. Até me perdi. Mas é de perder o rumo mesmo. É de perder o rumo. É de perder o rumo. O que a senhora falou é certíssimo. Um bando de homens em volta ali, ninguém faz nada. Duas mulheres, um deles ainda agride em uma mulher que tentava intervir na situação. Realmente, um absurdo. Obrigado, Bruna.